Ajuda eu aqui Traz uma cadeira, dê uma tonteira, eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar Deixa eu me sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a porta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Traz uma cadeira, dê uma tonteira, eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar De me sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a porta Fecha a porta Se for amor eu tô ferrado Ai vai ser pior o estrago Oh, 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 oh E aí vai ser pior o estrago E aí vai ser pior o que você vai fazer Aí vai ser pior o estrago E aí vai ser pior o que você vai fazer